Eu vou te mostrar Eu vou contar até 3 Eu vou te esquecer de ver 1, 2, 3 Diretamente de Caja Galaxi Puxa M10 Aribaba Barroã que ele é Diga aí meus filhos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo de quebradeira, tá certo? Esse é mais um vídeo do meu canal E nele eu vou associar alguns memes que estão circulando na internet A nossa realidade Você diga aí que você vai ver muito mais no vídeo, viu? Segura em polga Pra começar meus primos, estava eu ontem de quebradeira Só circulando as minhas redes sociais De tec-tec pra lá, tec-tec pra cá Só frescando mesmo, coisa pouca, coisa leve E aí o que acontece? Tá, eu ontem entrei numa página de memes no Instagram Pra me atualizar Porque uma coisa que o brasileiro toma posse Você tem é um negócio É a criatividade E pra fazer meme então, meu irmão É aquele ditado, viu? Pá de plis Tudo certo até aí, né? Daí quando eu chego lá nessa página Eu percebo que tem um print De Tainaro G Respondendo O ator que interpretou Levi Longbottom em Harry Potter Aí eu falei Porra Isso dá um vídeo Sabe por quê? Porque o comentário do cara tinha escrito assim Deixa eu ver aqui Mas eu sei que é algo tipo Neymar é patético Só que ele falou inglês E eu falo português mesmo Porque o negócio é português É o palpável que tá perto de mim Então eu falo português mesmo Aí Ela pegou e comentou Peraí que eu não lembro o comentário muito bem não Tá aqui no computador Eu vou olhar Porque comigo é assim Pau é pau Pedra é pedra Yuri curi É coco verde Ele colocou bem assim Neymar é patético Aí Tainaro G Respondeu assim Tu não era aquele que errava o feitiço no filme de Harry Potter? Continua errando Ou seja Meus primos A gente Somente a gente Pode zoar Neymar Ou seja Pra criticar brasileiro Só sendo brasileiro Você não é brasileiro Cala a boquinha E outra coisa meu irmão Não vinha pra cá com esse mal desse seu quachá Pro meu lado Que a gente não vai comer esse seu H não Viu? Não é que ele vai vir de fora Ciscar no galinheiro errado Pra chegar e dizer Que o cara que é brasileiro Que tá nos representando Mesmo caindo Fazendo a bagaceira Que ele está fazendo É o cara patético Pera aí meu irmão Que não cisca por aí não Viu? Não cisca por aí não Pra chegar no meu terreiro Tem que cantar é baixo Porque aqui quem manda somos nós Ainda falar mal de brasileiro Sacanagem né? Já cortei ele por aí O povo caiu matando nele lá Ó Sacudiu o Twitter dele Eu fiquei só Botem altas nele mesmo E aí tá Isso me veio na cabeça logo Eu falei Meu Deus Parece relação de irmão né? Quando você tá com seu irmão Desgraçando com seu irmão em casa Brigando com seu irmão Acabando com ele Porque pense aí Eu me acabo com minha irmã Aqui dentro de casa Acabo Pra mim Olha a cara dessa demônia Mas eu acabo com ela Mas é uma miserável De vez em quando sabe? Mas eu acabo com ela Eu posso acabar com ela Porque é no meu contexto É na minha realidade Eu sei ali Eu convivo Mas não vem uma pessoa de fora não Porque se a pessoa de fora Vim pra acabar minha irmã Eu vou dizer o que? Você tá maluca? Uma pessoa dessa íntegra Gente boa Gente fina Não tem um pecado nas costas Essa menina Gente boa com a cara dela Pô gente Pelo amor de Deus Essa pessoa é perfeição É coisa Ó Ó pra aí Graças a Deus E aí O que é que acontece? A gente não pode deixar E abaixar a cabeça Pra essa pessoa Não pode vir de muito Quachá Quachá pra cá Não Pra querer Vim se exaltar Pro que tá no meu terreiro Não meu primo Então vou ilustrar Essa situação pra vocês aqui No vídeo a seguir E aí vocês vão ver Inclusive também vou colocar Uns memes aí de Neymar Porque a gente pode Quem não pode são eles Se liga aí Viu? Vou Mas volto Tá doendo Meu pescoço Ai, ai Ai Ai, ai Ai, que dor Ai, que dor Ai, ai Ai, que dor 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 Vai descer no ouro Calvação Agora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, Neymar Pra cima dele Beleza Olha que beleza Olha que beleza Vai falar de você, rapaz Vai falar de assim, beijo Tô aqui toda Vai falar de assim, beijo Porque daqui a pouco Eu vou ali, viu Você ama minha mãe Tá sabendo pra onde é que você vai? Sabe Porque os pratos em casa Você não lava Meu amor Eu já deixei de parar Calcinha tá ali, ó É o que que você quer? Não tô entendendo Tá gritando todo o telefone, meu bem Prova os pratos Vem a mãe chegar E começar a procurar onda Depois com você Eu vou aqui Olha essa empesteada Perturbada E você Já tá pronta Já tá pronta Tá pronta Isso aqui me veio Esse xoxo ridículo Bem acabei Você tá achando Que você é quem? Que é o IBGE Faz isso Todo mundo não descobre Quem é você Eu fui bamba Não sabe nem que é você No catálogo Desanimado Pô, mas minha irmã Minha irmã bonita Olha essa roupa Com esse toque Faça aqui, irmão Faça, irmão Você é ridículo Se bote não, viu? Então, meus primos Se você passa por isso A pessoa quer se botar Pro seu lado Quer se botar Pro lado de uma pessoa Que você gosta Um pai, um amigo Um best friend Um irmão E você acha dessa forma Comenta aí embaixo Suas experiências Comenta aí Se inscreve no canal Se você verdadeiramente gostou E é isso aí Nossa realidade é essa E não vamos deixar Que esse povo de fora Vem querer criticar Nossos brasileiros, viu? Tamo junto Abraços Ai, Érica Pelo amor de Deus Deixa eu terminar Meu negócio aqui Ai, eu já sabia Que você é A de novo Ai, eu tô doido Pra dar uma voadora Na sua cara Tu não tá sabendo Menina, pare Perturbada Ó, que perturbação Dessa menina É isso Meu cabelo Érica Pare de fazer Zoada e picheada Eu vou sair daqui a pouco Menina Se eu sair daqui E der duas brocas Na sua cara Você não vai gostar, viu? Eu sou doido Sim, bem Eu também sou bonito Mas nem por isso Eu fico me gabando Bora, bem Calada Por que que tem prótese sente? Não é, Érica? É isso aí Now the world Don't move To the beat Of just one drone What might be right For you May not